Eu fiz questão de vir aqui, pedindo todo mundo também do meu mandato lá de deputado estadual estivesse aqui porque esse congresso do povo é uma ideia que precisa vingar e dar certo. É um momento muito importante da conjuntura, como foi analisado e eu concordo com tudo que foi dito aqui pelos companheiros. Mas nós vivemos um momento excepcional da luta política. Difícil, mas com grandes possibilidades do povo sair vitorioso. Porque o golpe é forte, mas nós também unidos somos fortes e podemos superar o golpe. Mas para isso nós precisamos nos organizar. A Globo está lá, fazendo cortina de fumaça. Arrumou com o Temer um jogo combinado de colocar exército para vigiar os pobres do Rio de Janeiro, falando que vai combater a violência. Mentira! O que nós assistimos nessa cortina de fumaça que a Globo fez, por trás dela, é um Brasil que está se acabando. Hoje, saiu um dado mais preocupante de todos que nós já vimos anteriormente no Brasil. 25% do nosso povo ou está desempregado ou está subempregado. Um quarto da população brasileira. Esse é o Brasil do golpe. Esse é o debate que tem que ser feito. Não adianta o exército invadir o Rio. Não adianta a marinha nem aeronauta. O que o povo precisa é voltar o Brasil a crescer, dividir renda e fazer justiça social. O Brasil precisa de lula de louco para retomar aquilo que o golpe está no jogo. Essa disputa precisa ser ganha na sociedade. Aí veio o congresso do povo nesse minuto que me falta, eu queria dizer dele. Se nós organizarmos o povo, conversarmos no povo na periferia, na nossa base sindical, com a nossa juventude, explicar para cada um o que vai acontecer com o Brasil. Se o golpe for consolidado, com certeza a vontade de luta do nosso povo será maior para evitar que isso aconteça e para construir de novo o processo democrático brasileiro. A ideia do congresso do povo é muito forte, porque ela une aqueles que serão capazes de destruir esse golpe e de fazer voltar o povo brasileiro a sorrir. Bom debate para todos nós. Viva o congresso do povo! Viva o povo brasileiro!